Eu vou me permitir aqui, na qualidade moderadora, abusar um pouquinho e já apresentar uma primeira questão. Eu acho que a gente teve elementos extremamente importantes aqui nas duas apresentações, sobre, primeiro, o quanto a prática de cartéis compromete a boa gestão pública, seja em relação à qualidade dos serviços que a administração pública pode prestar, seja comprometendo os recursos públicos, que poderiam ser muito melhor utilizados se a gente conseguisse, de fato, coibir essa prática. A gente teve uma apresentação importante sobre todo o esforço que está sendo feito para combater essas práticas através de investigações. E, ao mesmo tempo, ficou evidente que a gente tem um dilema aí, porque é, ao mesmo tempo em que essas práticas de controle e de investigação evoluem, as próprias práticas de infração também evoluem. A gente teve aqui na descrição do doutor Arthur, claramente, a demonstração de como alguns esforços iniciais de investigação importantes e que deram bons resultados, hoje foram levando à mudança das práticas dos infratores, tornando-lhe mais difíceis, portanto, as investigações posteriores. Agora, considerando o que é o interesse, o que é o foco do nosso ciclo, o que é a melhoria das práticas administrativas, eu teria uma primeira questão a colocar para os nossos dois expositores, que tem a ver com como a gente organizar os nossos processos de compras e de licitação de modo a evitar isso. Ou seja, é a atuação preventiva da administração, que eu acho que a gente deve enfatizar aqui no nosso debate, para coibir isso. A doutora Alexandra, por exemplo, já mencionou a questão da capacitação, do treinamento, que é importante que seja feito. Agora, me parece que a gente tem aí algumas coisas que seriam necessárias, que talvez valesse a pena aqui com esse nosso público, a gente desenvolver um pouco. Por exemplo, que competências, quais são os conhecimentos necessários que a gente deve desenvolver nas nossas equipes de compras e de licitação para atuar de modo preventivo em relação à tentativa de atuação dos cartéis nas compras públicas. Então, essa seria uma primeira questão. É o que eu faço aqui. Depois, na sequência, pegamos a questão do auditório. Com relação a essa questão, na verdade, tudo passa pela qualificação do servidor e também pela gestão pública eficiente do administrador daquele órgão público. A partir do momento que o funcionário, lá na ponta, que está fazendo, que está iniciando uma licitação, um procedimento licitatório, e ele, a partir do momento que ele tiver alguma dúvida ou que ele achar estranho algum sinal, ele, imediatamente, deve fazer o quê? Procurar o superior do seu órgão público e comunicar o fato. Se o superior do órgão público não puder, não tiver condições de dirimir aquela dúvida ou também de esclarecer aquele funcionário, temos o quê? Temos o órgão de controle interno no âmbito do Estado de São Paulo. No caso, a Corregedoria. Aqui, na nossa Corregedoria, nós temos um departamento especializado nas análises de licitação e de contratos. Nós temos funcionários superqualificados que podem tirar alguma dúvida, que podem, junto com aquele funcionário, tentar dirimir aquele problema ou tentar esclarecer o que deve ser feito e a forma melhor que deve ser feita. Mas aí, como eu disse, a interação dos órgãos, não somente dos órgãos de investigação, responsáveis pela investigação, mas a interação de todos, do serviço público, para uma aquisição de eficiência, uma gestão de eficiência. Então, o funcionário do órgão público pode ter, a qualquer momento, a possibilidade de entrar em contato com a Corregedoria, ou através do telefone, inicialmente, mas depois agendando uma visita, para que o funcionário possa também auxiliá-lo. E também a qualificação constante daquele funcionário, que está na ponta, iniciando o processo licitatório. Ele tem que ter uma capacitação técnica. Não pode ser qualquer pessoa, qualquer funcionário. Ele tem que saber o que está fazendo. E se ele também não tiver essa capacitação técnica e for nomeado pelo seu superior, e ele não se sentir em condições de fazer aquele trabalho, ele tem que falar para o superior dele, que ele não tem aquela capacitação técnica. Eu acho que é por aí. Acho que também poderia, esse departamento, conhecer as decisões dos tribunais de contas sobre aquela licitação, aquele contrato que está por ser elaborado. Aquela compra, aquela licitação, aquela prestação de serviço. Para conhecer quais são os problemas, quais são as nulidades, quais são as irregularidades mais comuns, mais frequentes. Tudo isso já está na jurisprudência. É com raras situações, mas a grande maioria são repetidas. Então, o conhecimento dessa jurisprudência, junto ao repertório que existe no tribunal de contas do Estado e do município, pode fornecer subsídio interessante. Quando também se deparar com uma situação de ilicitude, não apenas a congedoria do Estado pode ser acionada, mas também os órgãos da polícia judiciária e do Ministério Público. Porque esse departamento de compras, referido aqui na pergunta, está diante de uma situação criminosa. E, às vezes, esse crime é uma ponta muito pequena de algo muito maior. E não subestimem o poderio econômico deste fornecedor. Porque ele pode estar envolvido numa holding muito mais interessante, muito maior do que aquela que está se apresentando. Então, às vezes, o compromisso de denunciar possibilita um desmantelamento muito mais importante. Então, eu os convido também para fazer esta denúncia e essa comunicação da notícia de crime, de notícia de fato, também aos órgãos de perseguição penal da polícia judiciária e do Ministério Público. Eu vou pedir para você se identificar, só. Meu nome é Alexandre, eu sou da Procuradoria Geral do Estado. Eu queria que os doutores apresentassem uma visão referente à Lei Complementar 147 de 2014, que fala sobre o regime de exclusividade da MEPP das contas da soja e até 80 mil. Na minha visão de se implementar, eu vejo que essa lei, ela dá aquelas circunstâncias que a doutora apresentou, aquelas circunstâncias facilitadoras para uma formação de cartão. Porque, quando eu vou buscar, ou vou fazer uma pesquisa de preço no mercado, e uma empresa ME, e ela vai lhe passar esse orçamento, ela nunca vai lhe passar um orçamento, durante essa lei, nunca vai lhe passar um orçamento que ultrapasse o valor de 80 mil. Dando também que uma LTEA nunca vai lhe passar um orçamento que seja abaixo de 80 mil. Então, diante dessa visão minha, da prática, eu vejo que essa lei, mais que fomentar um setor econômico, ela facilita uma formação de cartão para a administração pública. Porque eu vou avisar de vocês, senhoras. Sim, você sabe? Na verdade, essa lei veio para fazer o contrário. O objetivo dessa lei foi fomentar as pequenas empresas. O objetivo da lei é claro nesse aspecto. Só que, como eu disse, o mercado e as empresas que militam nessa área, as empresas vão se articulando para ver as maiores vantagens, ver uma falha da legislação para querer agir, tentar agir. Mas, infelizmente, é o que nós temos. Nós temos que seguir a disposição legal. Eu tenho a mesma visão. Eu não verifico o problema no conteúdo da lei, não. Eu vejo... O problema está nas pessoas, nas empresas que procuram todo tipo de sorte, de oportunidade para se enriquecer e tirar proveito. Então, essa é mais uma lei que eles aprenderam a usar em seu benefício próprio. E, se forem pegos, serão punidos. Espero que exemplarmente punidos. Existem leis que buscam favorecer o pequeno empresário, e isso tem que acontecer. Existem leis que visam favorecer a desburocratização, a criação de pessoas jurídicas. Desculpa abrir um parênteses. A criação de pessoas jurídicas. Hoje, eu crio pessoas jurídicas pela internet. Eu crio uma empresa com facilidade. E tem que ser assim. A economia pede isso. Existe um ministério dentro do governo federal que cuida disso. Então, tudo isso é bom? É muito bom. Tudo isso favorece a economia? Favorece. Mas as pessoas, os criminosos, tiram proveito disso para criar a empresa fantasma, para criar falsas pessoas jurídicas, que são utilizadas para abrir contas bancárias em empresas de aluguel. Existem empresas que alugam salas, ou caixas postais. As empresas ficam sediadas nas caixas postais. E ali elas existem. Aparentemente existem empresas pequenas. Então, são leis que favorecem a economia, que fazem parte do mundo contemporâneo, que são importantes para que a economia possa ser eficiente em todos os níveis, também no pequeno empreendedor, mas que são utilizadas pela criminalidade. Então, o problema não está... O conteúdo da lei, me parece também, eu não posso te assegurar que a lei não tem falhas, porque eu não fiz essa análise detida, talvez como você tenha feito. Mas me parece que o problema não está no conteúdo da lei, não. Bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade, pela palestra. Meu nome é Antônio da Silva Júnior, eu sou da Prodesp, eu sou da coordenadoria BEC. Na verdade, eu sou o coordenador da BEC, da Bolsa Eletrônica de Compras. Eu tenho algum... A palestra não é para mim, já vou alertando sobre isso. Eu adorei ele. Ele fazia perguntas e respondia. É, então, assim, para mim, na verdade, eu adorei a apresentação, adorei os comentários. A questão da... Puxando um gancho, não nem ia falar sobre isso, mas puxando um gancho com relação à legislação, o sistema sempre se aproveita. Então, essa questão da microempresa, existem empresas de grande porte cujo sócio cria uma microempresa só para participar das licitações. A gente percebe isso, a gente sabe disso. Com relação à formação de cartel, eu queria comentar só alguns exemplos. Por exemplo, situações onde o mercado é muito restrito, então, vai comprar oxigênio para o hospital. Tem duas empresas, talvez três, Air Liquide e White Martins. Então, elas ditam o preço, não tem como... Já foram punidas. Sim. Seu exemplo é um exemplo concreto. Então, mas, assim, não existem outros participantes no mercado. Fica difícil até mesmo de obter um preço, uma tomada de preço. E outras situações também, por exemplo, um órgão no interior de São Paulo, então, ele está muito afastado, tem lá um posto de gasolina ali próximo dele. Ele abre uma licitação para combustíveis. se ele não determinar ali que é uma distância ali, ele vai conseguir um preço melhor a 20 quilômetros de distância, mas todas as viaturas dele vão ter que andar esses 20 quilômetros a mais. Então, a economia que ele vai ter no... Ele vai gastar pelo menos quatro licitos de combustível para cada viatura de ida e volta, só para poder abastecer. Então, tem coisas assim que são um pouco complicadas também na administração. Mas a minha questão seria relacionada à questão da ata de rejeito de preço, que, ao meu ver, ela é uma institucionalização do cartel. Porque, se eu tenho uma licitação onde vários entes do Estado participam dessa licitação, ou, na verdade, eles aderem nessa licitação, cada um com a sua quantidade, essa licitação é feita por um determinado tempo. Então, eu faço a licitação como pregão, tenho aquele preço e tenho uma compra para duração de um ano, de seis meses, por exemplo. E os fornecedores participantes daquela licitação, eles aderem no preço do vencedor. Então, assim, não tem competição, não tem por que eu competir no preço, sendo que aquela questão do melhor preço, eu vou chegar no... Todos podem aderir e, no final, todos vão fornecer naquele preço. A chance é muito maior. Então, eu só queria comentar, ou ouvir o comentário de vocês com relação a essa questão da ata de registro de preço, que, ao meu ver, acaba institucionalizando uma formação de cartel. Obrigado. Márcio ou Antônio? Então, no tocante também a isso, a ata de registro de preço, na verdade, é uma forma de licitação que veio para resguardar ou para facilitar os órgãos públicos. É tudo uma questão de como a gente vai se utilizar, de que forma, os cuidados que a gente deve ter. Porque, na verdade, se você for analisar a ata de registro de preço como procedimento, uma forma de procedimento licitatório, é muito boa. Porque facilita, facilita que o administrador, que o agente público, consiga fazer as suas compras naqueles produtos. Porque não é toda a ata de registro de preços, não é a forma adequada para a aquisição de todo e qualquer produto. São os produtos fungíveis, no caso, de uso exato. Então, eu acho que, se a gente for analisar, tudo tem os seus prós e os seus contras. A gente tem que ter o maior cuidado possível na análise e na aplicação desses institutos que estão à nossa disposição. Porque tudo pode ser manipulado. Tudo pode ser manipulado. Uma lei pode ser manipulada. Existe uma brechinha que eu posso entrar para conseguir alguma coisa em troca, algum objetivo que não seja o interesse público. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso tudo. Infelizmente, é assim. Nós temos que ficar atentos a todo momento, a toda circunstância, a cada detalhe. Porque, às vezes, um detalhe que a gente não dá valor, não dá importância, aquele detalhe que faz toda a diferença naquele procedimento. Obrigada. Eu concordo com a doutora Alexandra. E eu queria, enquanto ela falava, e você falava também, eu fiquei me lembrando de um órgão federal que foi criado já faz tempo, chamado ENAC, Estratégia Nacional de Combate aos Cartéis. Essa estratégia, um órgão, uma entidade nacional, que visava reunir diferentes membros de órgãos para discutir estratégias para aprimorar o controle interno e tudo aquilo que pudesse prevenir, ajudar na prevenção e na apuração. Não na punição, mas na prevenção e na apuração dos cartéis. Isso acabou. Não existe mais essa estratégia no âmbito nacional. Mas poderia existir no âmbito estadual. O governo do Estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Planejamento, ou através da Casa Civil, poderia ressuscitar, implementar isso no Estado de São Paulo. Então, uma conversa com uma pessoa interessada no assunto, que conhece o assunto, que tem experiência, vai poder propor, fazer propostas de mecanismos preventivos para evitar a ocorrência da fraude e de um ambiente propício para o cartel fazer o que ele quiser. Então, nós temos que criar essas estratégias, esses métodos de prevenção. E, às vezes, numa conversa com diversos órgãos, interagindo e trocando ideias, que surgem propostas interessantes. Então, eu me lembrei, ou te ouvindo, eu me lembrei que eu participei dessa estratégia nacional de combate a cartéis e foi muito bom. nós conseguimos desenvolver algumas coisas bem interessantes. E me parece que isso seria muito bom, ouvir as pessoas que têm essa experiência para criar mecanismos de defesa. Oi, bom dia a todos. Eu sou José Luiz, trabalho na FUNAP, que é uma fundação muito interessante à administração detenciada. O meu é mais alguns pontos que eu ouvi vocês falando aí. E um exemplo que ajudou bastante a gente lá, que é o trabalho algum tempo lá, e a gente... Algumas práticas que a gente colocou, novas, que melhorou bastante em relação ao custo de produtos, que caíram drasticamente, em dois anos, caíram 80%, coisa que a gente pagava 30 reais, se eu pagar 18 reais, coisa que tudo é baseado no preço referencial. Se tiver um preço referencial bom, vai ter uma licitação boa e os cartéis vão acabar se desmantelando, eles vão fugindo. Muitas empresas que participavam das licitações nossas pararam de participar porque viram que o rio de dinheiro acabou, porque os preços referenciais foram baixados. E isso porque a gente sabe o comodismo. Porque era muito cômodo consultar sempre os mesmos fornecedores, para fazer sempre as mesmas referenciais. E isso a gente, buscando novos fornecedores, buscando fabricantes que gostariam de participar das licitações, mas isso é trabalho. E isso parte da gente. Sair do nosso comodismo, ter bastante trabalho, ir atrás disso, para poder conseguir baixar o preço referencial. Essa é a nossa área. Como eu vejo isso como a administração do público? Porque acho que a parte mais difícil de todo o processo é a cotação. A gente buscar cotações sérias, cotações que realmente façam que o mercado... Eu vou comprar uma caneta de licitação. Por que tem que ser diferente da caneta que eu vou comprar no mercado, que eu vou comprar na loja, na papelaria? Por que tem que ser uma caneta que eu nunca vou achar para encontrar, para comprar aquela marca? Porque é feita para a licitação aquilo. Então, a gente colocando o preço referencial baixo, às vezes fracassando muitos pregões, para o cara poder perceber que a gente não vai dar dinheiro de dinheiro para ele, isso já desmanterra eles. Ele falou dos gases da Waco Martins. A gente compra gases, só que o nosso é a IBG. Então, tem duas fornecedoras. A Ultragás e a IBG no Brasil. E a gente fez uma licitação, o valor estava em torno de R$ 6,50. Só a IBG participou. Ela não aceitou o valor de R$ 6,50 e a gente fracassou o pregão. Depois de um mês, a gente fez de novo e com muito esforço a gente entrou em contrato com o Ultragás. Falou para eles participarem. Eles participaram. como tinha duas fornecedoras, a IBG teve uma licitação, mas ela durou por R$ 4,30. A LUC forneceu um mês antes por R$ 6,50 e ela forneceu o nosso contrato a lei, um contrato de dois anos por quatro e pouco. Então, isso vai de nós também. Partir para esse lado. Acho que isso é um compartilhamento que eu gostaria de fazer com vocês. Não sei a visão de vocês se é isso mesmo. Qual é o seu nome? José Luiz. José Luiz, você está de parabéns. Porque eu coloquei aqui, quando eu falei da prevenção, uma das formas de prevenção da prática de cartel, eu coloquei a questão do preço de referência. O cuidado no estabelecimento do preço de referência. Tudo começa pelo preço de referência. Isso que você falou, que agora você está adquirindo produtos ou serviços com 80% a menos do que foi adquirido há anos atrás, só por aí a gente já dá para ver, para ter uma constatação de que algo estava ocorrendo não de forma republicana. Porque se você está conseguindo comprar produtos com 80% do valor menor do que se comprava anos atrás, tem alguma coisa errada. agora, como você falou, dá trabalho? Dá trabalho, dá muito trabalho. Estabelecer o preço, o valor de mercado daquele produto, dá muito trabalho, mas é o que tem que ser feito. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E pedir para mandar proposta para que as empresas que sempre contratam, que participam das licitações, fazerem a cotação de preço somente com aquelas empresas, é a mesma coisa de deixar para as empresas privadas estabelecerem o valor da licitação pública. Não dá para isso ocorrer. Nós temos que ter cuidado, o maior cuidado possível com o valor de referência. é o primeiro passo. É o primeiro passo. Parabéns. Bom, Zé Luiz, eu não vou te dar parabéns porque acho que você fez sua obrigação. Sua obrigação. Se você não fizer isso, eu vou achar que você está envolvido no cartel. Quem não faz isso não é por preguiça, é porque está envolvido. Compra sempre do mesmo porque ganha presente no final do ano, ganha brinde, ganha alguma vantagem, tem algum interesse por trás, não acredito só em vagabundagem. eu desconfio, porque eu fui treinado a isso há alguns anos. Então, você está exercendo bem o seu papel, você é comprometido, você faz com amor, faz o que gosta. Que bom que você vive assim. É muito melhor de quem não vive, de quem vive preocupado. em qualquer momento o cartel pode romper. O cartel vive na instabilidade, qualquer hora ele rompe, alguém conta, porque quer uma vantagem, não quer ser punido, então faz uma leniência, e vai contar, e aí vai entregar quem era do departamento de compras lá da FUNAP. e às seis horas da manhã essa pessoa vai acordar com a polícia chegando na sua casa para fazer uma busca e apreensão. E você não corre esse risco, porque você vive bem com você mesmo e gosta do que faz. É muito bom para você isso, e a ordem pública, a sociedade, fica muito satisfeita. Se todo mundo vivesse assim, seria ótimo, mas, infelizmente, não é assim como você bem falou. Bom dia. Meu nome é Karen, eu sou corrigedora da SAP, e eu tenho uma questão. Quando há uma sessão pública, o fato de algumas empresas pertencerem ao mesmo conglomerado econômico e estarem concorrendo por essa mesma o mesmo certame, vocês entendem isso como um indício de cartel? Por que isso? Porque nós temos vários problemas com alimentação, onde algumas empresas, os sócios e a própria constituição dela, elas se confrontam. Nós vemos e elas acabam ganhando sempre. E elas participam, sim. Só que elas têm outros nomes, outras constituições, só que, quando a gente investiga muito, o conglomerado é o mesmo, é o que a gente percebe. Então, só esse fato já é um indício? Obrigada. A doutora Alexandra falou sobre isso e já respondeu no sentido de que não caracteriza cartel. empresas que, não obstante, tenham CNPJs diferentes e quadros societários diversos, elas participam do mesmo certame, mas, a bem da verdade, estão todas administradas pelo mesmo poder econômico, de forma clandestina. Quando isso se verifica, não há concorrência entre elas. se não há concorrência entre elas, então não há cartel, porque o cartel, o bem jurídico tutelado é exatamente a livre concorrência. Então, o bem jurídico tutelado não é atingido. Então, não há cartel nessas situações, há apenas a fraude e a licitação pública. o problema das empresas que fornecem alimentos aos presídios, o rodízio que existe entre as empresas nessas licitações, ele ultrapassa as licitações feitas pela Secretaria de Administração Penitenciária. A sua análise vai ficar pobre, porque a empresa que está ganhando as suas licitações, as suas não, as licitações dentro da sua pasta, as empresas que estão ganhando essa licitação estão perdendo as licitações feitas pela Secretaria de Educação do Estado. Entendeu? Então, elas ganham lá na Secretaria de Administração Penitenciária, fornecem alimentos, mas perdem na licitação feita em outras secretarias. Então, o rodízio entre as empresas, ele ultrapassa o âmbito da Secretaria. Então, é necessário fazer uma investigação muito maior. Isso que eu estou falando não é dedução minha. Isso eu ouvi da boca de quem participou. Então, essa divisão de mercado, ela ultrapassa a Secretaria de Administração Penitenciária. E isso deve acontecer não só em alimentação, mas em outros setores. O setor de fornecimento de oxigênio, de gás industrial, colchão, uniforme e outros tantos fornecedores de produtos e serviços. Então, por isso que a investigação, ela tem que ser uma investigação de vários órgãos. Eu, sozinho, como promotor, não consigo investigar tudo. Assim como você, lá, sozinha, você não vai conseguir fazer essa investigação porque ela é muito grande, é muito complexa. Então, a gente precisa ter um órgão que possa congregar todos os protagonistas que possam conversar e cada um com a sua expertise e contribuir para uma investigação como essa. Bom dia. Meu nome é Fabíola e a minha pergunta está apelada à pergunta da colega. Eu sou da Secretaria do Estado de Educação e do Instituto de Alimentação Escolar. e o que o promotor disse tem fundamento na questão dos fornecedores, são os mesmos e, para mim, caracteriza indícios, talvez não de cartel, mas uma fraude de licitação, sim. Não sei juridicamente se é alguma coisa ilícita, se houve um determinado empresário fazer parte sócio de várias empresas, mas a demanda abre a oportunidade e a oportunidade de fraudes. A demanda é comprar um volume muito grande de alimento. E, com relação a esses indícios, que a gente pode fazer meramente uma observação documental dos processos, analisar as licitações, não só uma, como foi orientada, mas todas de um determinado período, cinco anos, dois anos, e fazer uma análise, meramente um Excel, se a gente for pegar e cruzar dados, fica caracterizado os indícios conforme a apresentação, né, da sua Ana Alexandre. Esses indícios é o suficiente para a administração penalizar de forma administrativa, ou eu tenho como ele mesmo disse que recorrer a outros órgãos com poder de polícia investigativa para comprovar que eu realmente ouro um volume. Fica um pouco difícil responder assim, porque a gente não sabe as circunstâncias do caso concreto direitinho, mas eu acredito que neste caso, se você reuniu indícios suficientes, se você analisou aquelas últimas licitações, porque é muito simples, a gente só fazer uma tabela em Excel, a gente vai... É nítido, vocês podem fazer isso. Eu indico a vocês. Eu, que no início também, em um período da minha carreira, eu não sabia analisar esses procedimentos, eu fiquei surpresa comigo mesma, eu passei a analisar e comecei a identificar. é matemático. Vocês coloquem o valor, as empresas que participaram, as empresas que retiraram os editais, as empresas que participaram com as propostas, o preço da licitação, o objeto licitado. É matemático. No final dessas análises, vocês vão ter a resposta. Em razão disso, se você colheu esses indícios e que se você achou que esses indícios realmente apontam para uma prática de cartel no âmbito do seu órgão que você atua, você tem que levar isso ao conhecimento do seu superior e também ele vai acionar a corregedoria do Estado, que é o órgão que faz o controle interno, também pode acionar o Tribunal de Contas do Estado, que faz o controle externo, e também pode acionar os órgãos adequados, Ministério Público, Polícia, Civil, no caso, para fazer investigação criminal. Por que não? Por que só ficar no âmbito do seu órgão aquela análise? Não. Vamos levar a todos os órgãos, porque, às vezes, isso pode estar ocorrendo em outro órgão da mesma forma. Isso evita que esse problema ocorra em outras instâncias também. Eu acho que existe um órgão, inclusive, um braço da corregedoria do Estado que atua diretamente na Secretaria da Educação, que pode receber esses indícios. Nós não podemos esquecer que nós temos a lei anticorrupção. não é, Fabiola? A lei anticorrupção que pune as empresas e apenas as empresas que praticam atos lesivos à administração pública. E, para isso, bastam essas evidências que você reportou. Me parece que o exemplo que você tentou dar foi um exemplo de provas indiretas, mas convincentes. Se elas são convincentes, se você, como investigadora, corrigedora, está convencida você tem que iniciar um procedimento, se já não iniciou, um procedimento administrativo com fundamento na lei anticorrupção e buscar punição através da CGA, que é o órgão responsável pela apuração desses atos lesivos à administração pública, para que essas empresas sejam punidas. políticas. Agora, a notícia aos órgãos de persecução tem que ocorrer logo. Você, como funcionária pública, eu entendo até que não tenha aqui a hierarquia. Você não precisa de autorização do seu chefe, porque, muitas vezes, o chefe não gosta de comunicar logo para o promotor aquele chato que vai ficar aqui querendo se meter no serviço do poder executivo, mas é um caso de polícia. Isso não é apenas uma pequena improbidade, isso não é apenas uma mera irregularidade administrativa. Isso é crime. E crime tem que ser comunicado logo, de imediato. Não pode demorar. Porque, quanto mais demora, mais difícil é a investigação. O rastro vai se apagar, as pessoas vão conversar, as pessoas vão dar um jeito para que isso não seja apurado. Então, a comunicação tem que ser feita o quanto antes. E a nossa disposição é de fazer uma investigação junto com vocês. Junto. Para que a gente possa apurar o fato como um todo. Bom dia. Meu nome é Luiz Fernando. Eu sou funcionário da Secretaria de Estadual de Educação também, na sua área CGH. E a minha pergunta é a seguinte. Por que, diante do que nós temos visto quanto à formação de cartéis, da bastidão, que nós temos visto até funcionários mesmo, o Estado ainda não tem uma cultura de colocar, para ser pregoeiro ou para participar da equipe de pregão, funcionários despreparados. Ou seja, o Estado pega o funcionário que entrou, porque na maioria das vezes não tem funcionário que queira participar. Tem essa atividade, nós precisamos de alguém que a faça. e ele não prepara esse funcionário. Essa é a verdade. No entanto, com tudo isso que nós temos visto, ele ainda não tem nenhum tipo de diploma legal que crie critérios para que esse funcionário participe dessas comissões ou para que ele seja pregoeiro. E isso facilita o que nós temos visto mesmo com relação à cartéis. Então, a minha pergunta é é porque nenhum órgão do Estado não se propôs a criar critérios. Nós sabemos que é complicado, mas também não dá para empurrar o funcionário para esse tipo de atividade e acreditar que ele sozinho vai correr atrás daquilo que ele precisa. Olha, a primeira coisa que eu penso é que é mais fácil de manipular. Fica muito mais fácil para manipular uma pessoa com esse perfil do que uma outra pessoa mais preparada e mais comprometida. Então, o que me faz acreditar que nós estamos diante de um fato criminoso mais complexo. Com relação a isso, eu também vejo o seguinte aspecto. Se o funcionário é designado para exercer esse tipo de função e ele não tem o preparo adequado, ele mesmo pode falar que ele não tem o preparo adequado. Mas vocês também não podem ser obrigados a fazer uma coisa que vocês não têm capacidade para fazer. Vocês podem denunciar. Vocês podem denunciar. Vocês podem denunciar anonimamente. Vocês podem procurar pessoalmente ou anonimamente e fazer a denúncia. E tem que haver uma confiança. Eu vou tentar responder pelo outro lado, que eu acho que é extremamente pertinente a questão e pelo lado de quem está aqui em nome da Escola de Governo e Administração Pública. Uma das razões de ter sido criado esse ciclo de debates é exatamente porque a gente sabe da carência de formação e de informação. Às vezes, não é só formação, mas é informação sobre práticas nessa área. E eu acho que isso, nos debates precedentes que nós realizamos, se comprovou. Eu acho que há uma necessidade muito grande de troca de informações sobre os procedimentos e essa troca entre os órgãos que exercem o controle e vocês que são os representantes das unidades administrativas. Um dos subprodutos que a gente quer com esse ciclo e que a gente está tentando com todas as limitações de recursos que nós temos na própria EGAP fazer, é exatamente captar conteúdos para os quais a gente precisa desenvolver formações específicas. E por isso, exatamente, aquela primeira questão que eu coloquei. Eu acho que a gente não basta ficar no nível de dizer é preciso qualificar em geral. Para que nós, EGAP, para que nós da escola possamos atuar, a gente precisa precisar especificar um pouco melhor quais são as necessidades de formação que vocês estão sentindo. por isso também é que eu insisti no preenchimento do questionário de avaliação. O questionário, a gente quer também que sejam indicados temas que vocês estão percebendo que a gente precisa trabalhar nos processos de formação dos servidores. E eu concordo com você, acho que a coisa não é tão fácil assim, principalmente considerando tanto as dinâmicas de dia a dia de trabalho, quanto a complexidade e a dimensão da máquina administrativa estadual. Não é tão fácil considerando, inclusive, esse momento que a gente vive de exiguidade de recursos. Agora, da nossa parte, da EGAP, a gente está querendo fazer esse esforço e a gente sabe que há uma carência de formação nessa área específica. Então, o que eu posso pedir também é dizer a colaboração de vocês no sentido de indicar de modo mais preciso os conteúdos para os quais vocês estão sentindo necessidade de capacitação. Porque não dá para falar capacitação em geral. Quanto mais a gente tiver os temas identificados, os conteúdos especificados, isso é essencial para a gente. Por exemplo, de tudo que se falou aqui, me ocorre, e isso também estava meio presente dentro do meu comentário inicial, que a gente precisa de um tipo de capacitação também que não é só em termos de procedimentos de compras. de alguma forma, as equipes que são responsáveis pelos processos de compra licitatórios, eles têm que ter uma compreensão de como funciona o mercado de fornecedores. Ou seja, é uma formação na área de economia. Como é que a gente consegue fazer isso? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que a gente tem que se colocar a esse tipo de questão. O principal também que vocês, pelo que eu tenho, que eu estou percebendo, vocês têm a boa fé em aprender, vocês querem aprender, vocês não querem fazer a coisa errada. Só por esse aspecto, vocês já estão meio caminho à frente. Porque uma coisa é ser designado para uma comissão de licitação, já sabendo que vai ter que fazer alguma coisa errada. Outra coisa é ser designado para uma comissão de licitação, mas vocês se sentem um pouco inseguros, que vocês não sabem muito bem a melhor forma, mas vocês querem aprender. É isso que é importante. Meu nome é Ronaldo, da Secretaria da Educação. Referente à capacitação. O meu pregoeiro, antes de ele ser designado para o meu pregoeiro, faz o curso de capacitação que hoje a escola fazendária que fornece há dois dias. Só que assim, o curso é muito teórico, ele não explica análise dos documentos, o que ele tem que analisar na hora do pregão. Então, ele foi capacitado, ele não pode se negar pelo Estatuto do Servidor porque ele teve essa capacitação que não é suficiente. Então, o que está voltando no estado para a gente? A gente precisa de cursos mais práticos. O que eu tenho que analisar no documento? Quais os erros são sanados, não são sanados? São essas dúvidas que nenhum curso hoje a gente consegue. Então, há uma capacitação que a gente não tem, nem os que for pagado, os que for procurado, a gente não encontra essa capacitação prática. A gente fez uma proposta pedindo auxílio ao Tribunal de Contas para essa capacitação prática focada em estudos de casos e eles não conseguiram atender a gente. Então, é isso que falta para a gente no estado. Então, só o curso teórico, porque hoje foi muito bom o teórico e tal, só que na prática a gente não consegue aplicar metade do que a gente viu aqui e nem os conceitos como identificar realmente na estação isso. Então, acho que as capacitações deveriam ser mais estudos de casos, coisas mais práticas. Muito obrigada. Isso que você falou, eu desconhecia. E é um problema que a gente, o próprio Ministério Público pode cuidar disso, dentro de uma esfera de proteção ao cidadão, da improbidade administrativa. Mas são situações que só aparecem quando a gente é chamado por um órgão como esse da escola do governo, que está interessado em fomentar esse debate para aprimorar. Então, essas iniciativas são muito importantes. Como esse tema, ele é muito específico, o tema de fraude, a licitação e crimes de formações de cartéis, como ele é muito específico, ele merece a criação de um foro permanente e constante, que é essa sugestão da criação de uma estratégia, de a criação de uma verdadeira estratégia. Porque isso não é difícil de fazer, capacitar o pregoeiro de uma forma diferente. Eu já vi muitos pregoeiros honestos, que trabalham ali com vontade, como vocês apresentaram aqui, como o Zé Luiz e o Antônio, pessoas comprometidas com o serviço público. Mas eu já vi pregoeiros bandidos, bandidos mesmo, que ganham, que estão ricos, que estão comprometidos com algumas empresas, que têm vínculo com secretários políticos, verdadeiros políticos profissionais. Então, é preciso tomar cuidado. Então, é preciso criar, sim, mecanismos que evitem isso. E isso é muito melhor do que ficar só punindo, do que ficar só processando, esses pregoeiros. Então, eu prefiro, muito mais, perder um dia inteiro aqui conversando com você e com a escola de governo e tentando estabelecer normas para o governo estabelecer dentro do âmbito das licitações públicas e estaduais, porque isso evita o desperdício de dinheiro, evita a corrupção lá na frente. São esses mecanismos de controle que são muito importantes. Então, é preciso, sim, criar momentos como esse para que a gente possa ouvir isso. Eu desconhecia, nunca fui verificar quais são os requisitos. Imagina, dois dias, apenas dois dias e eu me torno pregoeiro, é isso? Então, veja, quantas empresas colocam, formam pregoeiros e depois mandam para cá para trabalhar como pregoeiros? Quantos? Eu tenho uma mão de obra disponível para isso, muito farta, assim como eu tenho mão de obra farta para vender droga nas biqueiras dos bairros, em qualquer bairro, seja nos jardins ou seja em Paraisópolis, eu tenho pregoeiros, uma farta mão de obra para pregoeiros, para tudo quanto é tipo de certame. Então, é preciso, sim, parar e verificar desde o início da ponta aqui até o final, quais são os métodos que eu posso estabelecer para evitar a corrupção. E isso só faz quem está comprometido com a transparência e com a moralidade. Então, acho que todos nós estamos seguindo esse caminho. além dessa questão da capacitação, tem a falta de apoio e a falta de funcionários suficientes. Então, não dá para lidar. Temos pregoeiros, temos pregoeiros corruptos, temos, mas temos muitos pregoeiros por falta de experiência e falta de recurso e apoio. Muitas vezes, você encontra uma coisa e não tem apoio para se auxiliar a identificar se aquilo está correto ou não. Então, a gente não pode generalizar que na pesquisa de preços é um caso muito completo. Não é, na prática, a teoria é muito boa, só que na prática, muitas vezes, você vai consultar outras empresas que não participam da gestação e eles não respondem a estimativa de preços. então, você tem produtos alguns que você consegue na internet, mas tem produtos específicos que você não consegue. Então, não é um caso simples e tem um impacto. Você vai fazer pesquisa que as empresas não participam da gestação e já na hora você fracassa. Então, você tem um impacto, por exemplo, você tem a educação, você não consegue comprar o arroz porque você tem duas vezes a gestação e o valor não chegou ao seu referencial. Você vai fracassar e vai ficar toda a rede sem o arroz. E aí? Entendeu? Aí ninguém quer saber por que você fracassou. Vai simplesmente até o Ministério Público cair em cima do servidor porque ele não fez a pesquisa correta e fracassou o pregão e deixou os alunos sem material, no caso, sem a comida. Então, é um caso complexo e cada caso, na FUNAP, não sei a demanda da FUNAP, mas não gera impacto direto à população. Agora, saúde, educação, são casos muito mais complexos. Então, eu como promotor, eu quero que você e a sua secretaria estejam preparadas para essa dificuldade que é previsível. Previsível. O que você falou é absolutamente previsível. Então, tem que ter mecanismos de soluções para essas situações já previamente estabelecidas. Então, se você não está tendo o apoio para isso, é porque está tendo algum problema aí. entendo a dificuldade. Nada é fácil. A falta de estrutura não é só no seu setor, não é só no seu órgão. A falta de estrutura é geral. Nós não estamos na Noruega e em algum país de primeiro mundo. Nós estamos no Brasil. Nós temos problemas e dificuldades. Então, mas a gente espera que, para algumas situações, isso já esteja preparado e organizado. Então, é o que a gente espera. Se isso não está acontecendo, é porque está vivendo alguma deficiência. Muito obrigado pela palestra. Agora ligaram. Eu sou capitão da Polícia Militar e o que eu percebo é que cada pregoeiro tem a possibilidade, pelo menos, de dar uma prova indireta por meio de indícios. E, como a minha formação também é dessa parte investigativa, na parte de terrorismo, e lavagem de dinheiro, e eu trabalho também na área de licitações, me faltam softwares, como, por exemplo, o InfoSeg, que nós podemos fazer a pesquisa de dados das pessoas. só que, mudando o que tem que ser mudado, eu precisava de... na parte de pessoas jurídicas. Na parte, por exemplo, de pessoas jurídicas, o InfoSeg, que reunisse, que eu pudesse garimpar as informações de empresas que têm um ciclo que aparece em determinadas secretarias e que elas podem eclodir na minha sessão na qual eu estou fazendo a minha licitação. Que seja algo repetitivo, achar isso pra quê? Pra deixar o extrato fático probatório da minha denúncia para os senhores de uma forma mais contra. Então, eu pergunto, se o que a um só tem algum programa de vinho pode ser fornecido para os pregoeiros que possuem pela 866 obrigação de desistir a fraude de desistir e de desistir essa é a minha questão. Porque o InfoSeg e o CIGEL que nós utilizamos ele não dá o privilégio só de trabalhar com informações dentro da polícia militar. Eu precisava de um CIGEL que tivesse privilégios talvez no Brasil para saber aonde esses focos e cigares eles acabam recolhendo. Eu posso garantir a você que esses softwares existem na área privada. Existem empresas especializadas que vendem esses softwares. Inclusive, já vieram aqui na corrigedoria oferecer esses softwares. Então, nós temos que ficar sempre tentando alcançar o máximo das informações, dos meios, das ferramentas possíveis. Eu acho que poderia, sei lá, você poderia fazer uma representação no caso da polícia militar ao comando da polícia militar sugerindo a aquisição desse equipamento, dessa ferramenta para reverter em benefício da própria instituição no tocante às compras públicas. Capitão, me parece que o senhor apresentou dois problemas. Um é de acesso a banco de dados. essa é uma questão que o senhor coloca, que o senhor se vê amarrado a um banco de dados que é restrito à polícia militar e que não é aberto ao senhor. E o outro é o software capaz de fazer o cruzamento das informações que o senhor não tem, que o senhor gostaria de ter. Então, são dois problemas. Quanto ao acesso aos bancos de dados de outros órgãos, isso é um problema que todos nós temos. Existem órgãos que não cedem e que dificilmente abrem o conhecimento, até por dificuldade ilegal, porque a lei não permite, como é o caso da Receita Federal. Quanto ao software, existem vários softwares que hoje são utilizados. Eu não sou um especialista no assunto e por isso eu vou recomendar que o senhor procure os laboratórios de lavagem de dinheiro do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Hoje, o Ministério da Justiça, já há um tempo, isso remonta à primeira gestão do presidente Lula, ele criou, dentro do Departamento, dentro do Ministério da Justiça, ele criou um órgão que passou a replicar os laboratórios. Isso foi seguido depois pelos sucessores do Lula, outros presidentes da República, mantiveram isso. E isso está sendo muito bem feito hoje. Hoje, nós temos laboratórios de lavagem de dinheiro praticamente quase no Brasil inteiro, tanto na Polícia Judiciária como no Ministério Público. Não sei se a Polícia Militar tem, eu acho que não, acho que a Polícia Militar não tem, mas nós temos um trabalho muito próximo com a Polícia Militar, como o senhor sabe, nós somos bons parceiros e trocamos muita informação com os senhores e vice-versa. Então, para conhecer especificamente quais são os softwares que nós temos hoje, até se eu for dizer aqueles que eu conheço, eles devem estar até desatualizados. Devem ter outros já. Seria muito bom que o seu departamento fosse lá procurar a doutora Milene, que é a diretora do nosso laboratório do Ministério Público e procurar o doutor Storne na Polícia Judiciária, que é o diretor do DIPOL, para o senhor conhecer hoje o que tem hoje de mais moderno e estabelecer um convênio com esses órgãos para que o senhor possa também trazer, para agregar no seu trabalho. não só o senhor, como outras pessoas que podem estar na mesma situação do senhor aqui presente. Bom, o que parece nós não temos mais questões. Eu queria novamente agradecer a presença de todos vocês que vieram até aqui para conversar conosco, agradecer a participação da doutora Alexandre e do doutor Arthur nesse debate e também convidá-lo já para acompanhar o próximo debate, que será no dia 17 de agosto e que terá como tema o controle de contratos, que também é uma questão realmente muito importante dentro da administração estadual, da administração em geral, mas da administração estadual em particular. Música 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 Legenda Adriana Zanotto